Acho que não existe nada mais bonito do que gerar uma vida e do que cuidar de uma vida. E mãe é quem faz isso tudo. É quem gera, ou é quem acolhe, quem cuida, quem dá carinho. Por isso, todas as mães merecem todos os parabéns, todas as felicidades do mundo, todo o nosso respeito e carinho, porque mãe é algo muito especial. Quem teve sabe o que significa e quem não teve sabe o quanto faz falta. Então, feliz dia para todas as mães.